Olá, eu sou Miguel Cavalcante do Man in the Arena. Estamos aqui no Case 2014. Tenho a satisfação de estar conversando com Ciro Diel, da Oracle do Brasil. Ciro, a gente teve um painel agora há pouco muito bacana e que uma das coisas que você levantou foi a dificuldade de se estimular o empreendedorismo dentro das empresas. O que vocês têm feito para enfrentar esse desafio? Olá a todos. Tem várias vertentes. Para a gente colocar três, para ser bem simples, a primeira, a Oracle tem como estratégia a aquisição de empresas e nos últimos oito, nove anos nós adquirimos mais de 50 bilhões de dólares em empresas e a grande parte dela, sem dúvida nenhuma, são startups, ou seja, empresas pequenas que trazem a inovação já do embrião. E segundo, promover internamente. A gente tem um grupo que nós chamamos de E-Talents, que todo ano entra em volta de 20 a 30 novos profissionais. Não são estagiários, são profissionais oriundos de grandes universidades do Brasil, mas que a ideia é que eles sentem a nossa cadeira num dia e esse dia seja breve. E em terceiro é o dia a dia. Nós somos uma empresa extremamente achatada, larga, mas achatada, entre o nosso presidente da América Latina e o funcionário, último funcionário por dizer, por lei dentro da companhia nós temos cinco layers, não mais que isso. Cinco níveis no máximo. Cinco níveis no máximo, entre o mais entrante empregado e o presidente da América Latina. Isso permite também que a gente tenha um grau de empreendedorismo na medida que você fica muito mais exposto à organização. Muito interessante. O Ciro fez um exercício, brincadeira, durante o painel que eu achei muito bacana, que ele perguntou assim, bom, quem tem aí uma empresa que tem dez ou mais funcionários, várias pessoas levantaram a mão. Aí levantou, bom, desses dez funcionários, quantos todos são super empreendedores, super ativos e tal? Aí um monte de gente abaixou a mão. A maioria. E até você brincou que o desafio não é das grandes empresas, é de todas as empresas e é interessante ver, inclusive, o que uma grande empresa, empresa global, está fazendo nesse sentido para poder enfrentar esse desafio que não é fácil. Mas você respondeu a primeira pergunta, parece que você já sabia qual era a minha segunda pergunta, porque a minha pergunta é, tipo, quais são as métricas que vocês usam para comprar uma empresa? Como é que vocês avaliam? O que é chave para entrar no pipeline de aquisição da hora? Tá legal, são três pilares. Primeiro, é direcionamento da empresa, para onde a empresa está indo e se aquela solução está na direção da empresa. E segundo, a arquitetura, se a gente não compra empresa, a gente não compra mercado, eu não compro empresa igual, que tem a mesma solução só para comprar cliente. Se essa solução é complementar a nossa, amplia a solução para o nosso cliente. Porque você pode vender para toda a sua base. Isso, exatamente. E o terceiro, se essa aplicação, essa solução é uma solução, tem a tecnologia escalável. Se ela está desenhada numa tecnologia e ela seja aplicada, o aplicável, a outros mercados. Eu não compro uma solução só para o Brasil. A ideia é que essa solução eu possa aplicar para clientes ao redor do mundo. Esses são os três pilares de aquisição. Muito bom. Uma das coisas mais marcantes da Oracle é o fundador, o Larry Ellison, que é uma pessoa super inovadora, folclórica, de alguma forma até polêmica. E recentemente ele deixou de ser CEO global da empresa. O que mudou? Qual é o cenário para frente na Oracle nesse novo momento? Eu costumo dizer que o Larry Ellison é o Steve Jobs do mercado corporativo, do B2B. Eles eram amigos, eram os melhores amigos. E ele, assim, polêmico, mas visionário. Construiu uma empresa do zero. Tisden que era o único cara que o Steve Jobs considerava como... Era o melhor amigo. É, do nível dele, assim, para conversar e tal. Imagina que discussões... Que conversas que não rolavam. ...deveriam ter dos dois aí de futuro. Mas o Larry Ellison é um cara super ativo ainda. Na prática, zero. Não houve nenhuma mudança com a ida dele para ser o Chairman of the Board. Tem um ponto no comentário dessa nova atividade dele que me deixa crer que não vai mudar absolutamente nada. Ele deixa de CEO, passa a ser Charman. Ele continua sendo o maior acionista individual. Certo. Mas ele continua com uma função de CTO. Isso é a chave. Por quê? Todo desenvolvimento passa ou continua a ser com ele. Ou seja, ele vai continuar sendo o gênio empreendedor, que é o que ele faz bem. Isso ele não abriu mão. Ele abriu mão da administração, da área comercial toda. Mas desenvolvimento continua com ele. Na prática, no dia a dia, eu não vi nenhuma mudança sensível a isso aí. Muito bom. Você pode dizer para a gente o que é o seu maior desafio de 2014 e qual vai ser o 2015? Olha, o desafio é terminar como nós começamos. Obviamente, como uma empresa como a Oracle, a gente tem metas super ambiciosas, agressivas. O Brasil passa por um momento de turbulência, economia com crescimento abaixo do esperado, eleições, tudo. Mas eu não posso reclamar, nós estamos tendo um ano muito bom e o desafio é terminar nos próximos dois, três meses como a gente começou. Não perder esse momento, o ritmo de crescimento. E para 2015 é crescer. A gente tem o objetivo sempre de crescer e crescer receita, crescer margem, crescer de gente. Não é novidade. A gente fala do apagão de talentos no país. Está sendo muito difícil a gente incorporar algumas dezenas de novos profissionais, nível A do Brasil. A gente ainda tem dificuldade em contratar. Muito bom. Agora eu fiquei curioso aqui, você falando disso, nem estava nas minhas perguntas aqui. Qual que é a sua dica de venda B2B? O que é a coisa mais importante no processo de venda B2B? Não é muito diferente do B2C. As pessoas compram de pessoas. Mas no B2B a grande diferença é que você vai fazer a relação entre duas empresas. É agregação de valor. O consumo B2C muitas vezes passa por despertar a vontade, mas não agregação de valor. Você compra por compulsão. Você entra numa loja e acaba comprando algo que você não precisa. Isso não existe no B2B. Ninguém compra algo que não precisa. Você tem que mostrar muito valor. A venda no B2C é, de novo, é por paixão. Na venda do B2B é por retorno ao investimento. Quando você vai vender, você tem que necessariamente mostrar um retorno ao investimento. No B2C é muito mais por impulsão. Gerar necessidade, fechar o negócio. Não necessariamente que a pessoa precise. Muitas vezes ela pensa que precisa. É mais ou menos iogurte. A fábrica de iogurte desperta na gente algo que a gente não tem necessidade. Mas vende. No B2B eu consegui provar que aquela solução vai retornar, vai reduzir custo, vai tornar a empresa mais competitiva, vai trazer receita. Essa é a diferença. Muito interessante. Para a gente encerrar a nossa conversa aqui, que foi rápida e super bacana. Já aprendi várias coisas com você hoje. Obrigado, imagina. O que você veio aprender aqui? Por que você aceitou participar de um evento de startup? Talvez... A minha função é inerente a estar aqui. Eu trabalho em uma empresa, minha carreira toda foi construindo a tecnologia da informação. Tecnologia da informação é inovação por si só. Estar ao meio de startup é a minha vida. Se eu não estiver no meio disso aqui, eu costumo dizer que... Muita gente pergunta, você usa alguma rede social? Eu falo, uso todas. Pô, mas você gosta tanto? Eu falo, não, é para eu saber o que está acontecendo. Eu preciso, né? Eu preciso. Quero ficar... O que os jovens estão dizendo? Como é que as empresas estão se relacionando? Estar aqui é quase que mandatório para mim. É o mercado de tecnologia da informação e de inovação. Está aqui. Não vai sair das nossas empresas. Então, é quase que mandatório estar aqui com vocês. Muito bom. Bom, falamos rapidamente aqui com Ciro Diel, presidente da Oracle do Brasil. Muito obrigado pela sua oportunidade de estar com a gente aqui. Imagina. Obrigado pelo convite. Sucesso a todos.